Olá pessoal, o versículo de hoje se encontra lá em Provérbio 10, 7. Eu gosto muito dele porque ele é pequeno, mas ele deixa aqui um bom exemplo, né? Então ele fala assim, a memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios é a provérbio será. Então, o que ele traz pra gente, né? Que quando a gente se esforça de ser uma pessoa boa, né? De ser uma pessoa, ter carinho com os outros, ter amor, ter paciência. Quando a gente demonstra ser um bom ser humano, né? Que nós possamos seguir os seus alunos e os ensinamentos do Salvador, né? Então podemos ser pessoas boas. Então, quando a gente é pessoas boas aqui na Terra, na Gajú do Próximo, nosso irmão, faz tudo o que uma pessoa carinhosa faz, né? Então, quando a gente morre, a gente é lembrada por muitos e muito tempo, né? Muitos anos, aquela pessoa era tão boa, aquela pessoa se foi, ela era maravilhosa, ela ajudava o fulano, ela ajudava o próximo, ela gostava disso, daquilo. Vai ser sempre lembrada, porque foi uma pessoa boa que morreu, uma pessoa maravilhosa. Mas quando um ímpio, um impecador morre, aquele pessoa que maltrata o solto, humilha, tá sempre fazendo as coisas negativas, então tem inveja, nunca faz o que é bom, né? Então, aquela pessoa, às vezes, que ela me dá uma cedeira, aquele mal-humorado, aquele falta de caráter, essas pessoas, elas não são lembradas, elas não são lembradas. Ao contrário, tem muita gente que dá graças a Deus que ela se foi. Então, infelizmente, é assim, a vida de um pecador, uma pessoa ruim, uma pessoa que não tem amor ao próximo. Então, quando morre, não tem nenhum sentimento, ninguém quer saber, o povo dá graças a Deus porque se foi. Ao contrário, uma pessoa justa, uma pessoa boa, né? Quando morre, é lembrada por muitos e muitos ânsios. Por isso que o Senhor fala, a memória do justo é abençoada. E dos ímpios, né? Os ímpios, ele aprotecerá. Fica podre, então ninguém quer saber, ninguém... Então é isso. Então, que vocês possam ser sempre pessoas melhores, ninguém sempre salvador. Com muito amor que eu deixei esse versículo e até o próximo. Tchau, pessoal. Tchau.